Pela presença viva de Maria no meio de nós, podemos desfrutar da presença também de seu filho. E para mim é uma experiência de muito amor, de saber que realmente temos uma mãe bem próxima de nós e que está de ouvidos bem abertos para nos escutar e interceder por nós a cada momento.